E aí gente, tô aqui com meu irmão, né, a Lau, nós vai fazer, nós vai fazer o mesmo da escola, mas só que nós vai fazer com a mãe, tipo, a Lau, fala aí. É, nós vai fazer o que você não falar aí pra sua mãe. É, e aí, também queria avisar um negócio que em breve eu vou trovar esse moleque aqui, ó, surpresa. Vou devolver, você vai ver, vai ser da hora. É isso, fiquem com o vídeo. Vai tomar banho? Ah, pra que tomar banho? Ah, você não vai não, é? Você vai ver. Acho que é o Paco. Cadê esse menino? Ali, José Fino! Volta aqui! José Fino, acorda! Acorda agora! Ah, acordar não é agora, não. Quero ver se eu não acordar. Dá uns cinco reais aí, mãe. Você acha que eu tô cagando dinheiro? Só tenho dinheiro pra pagar as contas. Ô, mãe, vou ali na casa dos meus amigos, tá? Mãe, é pra chegar a oito horas. Se você não chegar a oito horas, você vai apanhar. Oi, mãe, chefe. Menino, você chegou oito e um, você vai apanhar. Já acabou o vídeo, vem cá ver. Uma mulherzinha aí, ó. Gente, como vocês podem ver, já deu uma escurecida já, né? É, eu acho que é... Que horas que é? Ah, sei lá. Acho que é umas sete e pouco ou pouco. É, por aí. Sete e pouco. Mano, nós passou a tarde inteira, mano. Oito e três. Oito e três? Nós passou a tarde inteira, como vocês viram, né, mano? Tava de manhã. Não, não tava de manhã. Tava tipo umas... Tava de tarde, assim, né? Aí começou a escurecer aí. E daqui foi o... Ele que foi o câmera dos primeiros vídeos, né? É. Eu que fui trollado. É, foi ele que foi trollado. E é isso, né? Se você gostou, aí deixe seu like. Me dá que foi o segundo vídeo que ele aparece. Deixe seu like aí. E se inscreve no meu canal. Deixe o seu comentário aí embaixo.